Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal das Verotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Ao Seu Lado, o primeiro livro do Desafio dos 12 Livros para 2020. Tá curioso para conhecer mais sobre esse livro? Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de eu contar para vocês as minhas impressões sobre o livro, deixa eu dar algumas informações para vocês. O livro é da Casey West, ele foi publicado aqui em 2019 pela editora Veros, ele tem 280 páginas e é um jovem adulto. Eu classifiquei ele com 5 estrelas, eu achei esse livro maravilhoso. E até então eu achava que eu não tinha mais paciência para dramas adolescentes. Sim, é um jovem adulto, então a gente vai tratar aqui da adolescência, né? As pessoas estão entre os 16, 17, 18 anos, chegando aos 18 anos. Mas entrei na faixa dos 16, 17 anos. Eu pensei, na minha idade atual, que eu não teria mais tolerância para essa faixa de idade. A não ser que fossem livros de fantasia, né? Que aí não teria tanto drama adolescente, mas todo um contexto. Mas eu me surpreendi, por que não? Esse livro aqui, ele... Ele vem tratar de um assunto, na verdade, que ele abarca todas as idades, né? Bom, ele fala sobre a história da Aiton e do Dex. A Aiton, ela tem um grupo de amigos, eles estão na biblioteca porque eles estão fazendo um trabalho que um professor passou. É... Em véspera de feriado e em pleno inverno, né? Americano. Então, depois que eles terminassem o trabalho, eles iriam para uma cabana. E ali eles iriam passar um tempo entre as meninas, iriam viajar juntas. E os meninos iriam para a praia fazer uma fogueira, todo mundo, depois elas iriam se divertir juntas, só as garotas, né? E ela tem uma queda para um dos meninos que estão ali, né? Então, tá rolando todo um sentimento e um flerte constante entre eles ali durante esse momento de estudos, né? Até que na hora que eles estão indo embora, vai toda aquela confusão, quem vai com quem, carro de quem e tal. Ela acaba dizendo que precisa ir ao banheiro, só que os amigos não percebem muito que ela disse isso, né? Ela vai aí, então vai para o banheiro, acaba que todo mundo vai embora e ela é esquecida dentro da biblioteca. E ela meio que se desespera, porque já estava na hora que eles estavam fechando. Eles acabam fechando a biblioteca e ela é esquecida ali dentro. Ninguém dá falta dessa garota, os amigos não sentem falta dela. E ela fica ali, simplesmente presa dentro da biblioteca. E desesperada, porque não consegue sair mais. Ela já está tudo fechada, é feriado, não tem acesso a um telefone, e o celular dela ficou dentro da mochila que está dentro do carro de um dos amigos. Então dá aquele desespero, né? E ela começa a desbravar a biblioteca tentando arrumar um jeito de sair. Até que ela bate com o Dex. O Dex é um garoto que estuda na mesma escola que ela, só que eles são de círculos diferentes. Ele é um menino um pouco mais na dele. Ele não tem amigos ali, ele não tem muitos amigos, ele não conversa muito com as pessoas. Ele é na dele mesmo. Ele vive em um lar adotivo, com pais adotivos. E não que ele tenha sido adotado, mas a família recebe para manter ele ali, né? Acolhido. E ele tem muito mistério que cerca a vida dele, muitos boatos. Aqueles famosos boatos, né? Que transformam o cara num bad boy que ele não é exatamente. Ele só é um cara na dele. Ele tem pretensões para a vida dele diferentes e... Ele não vê muito sentido em criar amizade, criar laço com essas pessoas dali, né? Ele quer viver a liberdade dele, só que ele está preso pelo sistema, infelizmente, né? E ela dá de cara com o Dex ali e eles, assim... Ela sabe quem ele é, eles sabem quem ela é, só que eles não convivem. Então, é uma surpresa quando eles dois se encontram e ele está ali por motivos diferentes do dela, né? Acaba que eles vão criar um laço durante esse período que eles estão presos ali na biblioteca. Ela, por conta do esquecimento dos amigos, eles não arrumam um telefone. Acontece... É sério, gente. Acontece diversas coisas que impedem eles simplesmente de fugirem dali, né? Não que o Dex quisesse fugir muito, né? Mas as coisas vão evoluindo para diversas conversas entre eles e eles vão passar a se conhecer um pouco mais, né? E ela vai entender um pouco mais sobre a vida dele e ele também sobre ela. Porque a verdade é assim, que você observar a pessoa de longe, você acha que a vida dela é uma coisa, né? E quando você passa a conviver de verdade com a pessoa, você percebe que é totalmente diferente. Então, entra também muito dessa questão de julgar o outro como a vida perfeita. A Eitan parece que tem a vida perfeita, porque os pais são amorosos. Ela tem uma família, assim, aparentemente perfeita e feliz. Mas ela tem problemas. A verdade é essa. Ela sofre um pequeno spoiler, tá, gente? Mas que não vai afetar a história. Ela sofre de ansiedade e ela precisa tomar alguns remédios para ajudá-la, né? A controlar essa ansiedade. Mas é algo que ela mantém em segredo. Nem os amigos dela, nem as pessoas mais próximas a ela sabem disso. Então, ela vai enfrentar algumas crises ali dentro da biblioteca que acaba revelando para o Dex quem ela verdadeiramente é. Então, é bem complicada a situação que ela passa ali. E até aqui... E fiquem tranquilos, gente. O livro não é todo dentro da biblioteca. As coisas vão evoluir. Eles não ficam ali para sempre. Mas, obviamente, eu não vou contar para vocês o que acontece. Agora, minhas impressões sobre o livro. Eu achei ele muito delicado. Ele é... A Casey, ela consegue trazer assuntos, assim... Porque hoje em dia, acho que se a gente for parar para pensar, o maior problema que as pessoas enfrentam é a ansiedade, a depressão. São esses problemas relacionados à saúde mental. E você mostrar isso, ainda mais no adolescente, você mostrar isso para os seus amigos. Onde exige-se uma pose de perfeição e que não é a realidade daquela pessoa. É difícil, né? A Aiton, ela se vê muito com essa questão de... Será que os meus amigos vão me julgar? Eles vão me ver de forma diferente se eles descobrirem essa fraqueza em mim? E, então, são questionamentos interessantes, né? Até para qualquer idade, né? Porque você mostrar algo, né? Posar de algo que não é a sua realidade é complicado. E você montar toda uma imagem baseada naquilo é mais complicado ainda. Que era o que a Aiton tentava fazer. Ela tentava mostrar perfeição, sendo que ela não era. E os amigos acabavam enxergando ela de outra forma, né? Ela queria ser aquela amiga que abraçava todo mundo, que era solidária, que era generosa. Só que ela, ao mesmo tempo, mantinha o distanciamento das pessoas por conta dos segredos que ela levava. O Dex nem precisou falar muito, né? Porque ele todo com a sua aura de mistério, todos os seus problemas, ele se fechou muito por conta do passado. Então, como a Aiton, ele vai descobrindo uma amizade e uma sinceridade que ele pode ter com ela e vice-versa. E isso vai aproximá-los muito. Tanto que o pós-biblioteca é quando as coisas ficam, o mundo real, né? Eles saem daquele mundinho e o mundo real baixa a porta deles aí que as coisas vão se complicar de verdade, né? E tem toda uma questão que acontece ali, por que as pessoas não foram de volta na biblioteca procurar a Aiton? O que aconteceu de verdade? Então, ela coloca em xeque todo o relacionamento dela com os amigos, com a família. E ela encontra no Dex meio que o porto seguro dela, né? E é bonito, gente. É uma história linda. Eu achei, assim, que a Casey, ela teve um cuidado, teve uma delicadeza. E foi um livro, assim, excelente. Sinceramente, eu indico muito. Independente da... Tem o romance, é claro. Tem um triângulo amoroso, na verdade, aqui nesse livro. Tem muita coisa bonita aqui pra se extrair. E muita coisa pra gente se questionar, né? O suporte que verdadeiramente nós estamos dando aos nossos amigos. Se nós estamos dando essa abertura pra eles serem sinceros conosco. E vice-versa, se a gente se sente seguro pra ser sincero com os nossos amigos. Então, são coisas pra se questionar e... E vale a pena, gente. Vale muito a pena. Eu indico muito esse livro. Eu achei que foi um livro excelente pra eu iniciar o ano. Foi o primeiro que eu finalizei desse desafio. E eu achei excelente mesmo. E fica a dica. Ele foi lançado ano passado. Eu comprei ele na Bienal. E não teve todo hype, assim, nele. Eu não ouvi muitas pessoas falarem. A não ser a editora. Mas vai ficar aqui em indicação pra vocês lerem. Porque é excelente. Leio. Ao seu lado da Casey West. Tá bom? Bom, se você quiser ler também a minha resenha inscrita. Ela tá saindo simultaneamente junto com esse vídeo. Vai aqui na descrição desse vídeo. Tem todas as nossas redes sociais. Onde você pode comprar também o livro. Tá bom? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve no botãozinho vermelho. E no sininho pra ativar as notificações. Semana que vem. Até de volta. E até breve. Tchau, tchau.